Oi família! Puxa e Cangá, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo de... Roblox! Isso mesmo! E nós estamos jogando o mapa de Lucky Block! Galera, a última vez que eu joguei Lucky Block foi no Minecraft e eu quase não peguei nada. É verdade, porque meu pai tem muito azar de Lucky Block. Ou eu acho que alguém aí arrumou pra mim, né? Meus Lucky Block não tinha nada dentro deles. Nê, Luz? Ai, ai, ai! É verdade! Talvez! Talvez! O pai, o carinha tirou meu braço! Oi! E você pegou essa espada dele? É por causa da arminha dele. Pega esse Lucky Block aí, você vai conseguir alguma coisa. Eu vou atravessar a cidade por outro lado. Amor, essa espada é a lendária, é a melhor de todas. Ela parece que está pegando fogo. Então, ela está pegando fogo. Olha o cara lá, tem outra meia lá! Ah, não! Ele estava me copiando! Será que a gente acertou de longe? Como ele fez isso? Não sei! Camarada, como você foi tão mal comigo? Mas vai ter que esperar 35 segundos? Ah, não! Pelo amor, cara! O que? Meio dia? 27 minutos? Eu vou ficar velho aqui? O pai! Ah! Olha o que isso! 200 reais para uma Lucky Block! Não, não, não! Ela tem que ter coisas muito valiosas dentro dela. É por causa dela é a Lucky Block da sorte! Lucky Block da sorte? Aham! Tipo espada que mata com um hit, dano... Ué, se eu não perder mais nada, a gente pode pegar ela. É! Você não tem um dinheirinho sobrante não, amor? Não... Ah, tá certo! Então beleza! Deixa para um lado! Por favor, vem uma arma... É sério? E espada? Parece espada de pedra! Eu já estou cansada de espada, de diamante! Eu pensei que ela era de pedra! Hã! Pedra azul? É! Esmeralda! É verdade, né? É verde, não é? Esparazul... Sei lá, mistura! Aquilo é o poder dela? Não sei! Tem que usar ela para saber! Essas daqui também são a Lucky Block da sorte! Hum! Quatro minutos para abrir ela! Olha o cara aí que te acertou, Lucas! Hummm... De novo! Fuuu! Fuuu! Cara, ele é rápido! Não! Esse cara tem uma arma muito bolada! Ó! Acabei de ver um camarada aí, parece que ele tem um patinete! Rápido! Ó! Flash! Pai! Olha aqui quantos minutos! Cinquenta... Nossa! É uma hora para eu abrir aquilo ali! Aquilo... Outra Lucky Block vai ser abrida! Em 30 segundos! E essa daí? Vinte e oito! Vinte e sete! Vinte e seis! Vinte e cinco! Vinte e quatro! Vinte e três! Vinte e dois! O que? Ah não! Eu já peguei já! Ela estava aberta! Ela estava com cinco segundos! Eu peguei ela já! Galera! Em 15 segundos! Vai liberar uma Lucky Block! Treze! Doze! Dez! Nove! Nesse tempo Lucas! Eu quero que a galera deixa o like! Isso! E se inscreva no canal também! Isso mesmo! Ah! Outro Lucky Block! Vamos ver o que tem nessa! Olha! Essa daqui vem uma espada de pão! Que é isso? Que é isso? Pão? E essa... Eu não quero mais espada! Vamos lá! Eu só ganho espada! Eu quero patinete! Vamos lá! Eu não sei se a espada de pão é mais forte! Ah não! Chega lá para o Carson aqui cara! Você quer ser atingido pela minha espada ou você quer um pedaço de pão? Não! É verdade! Cadê? Cadê ele? É! A espada de pão é um lixo! Foi você? Ah Lucas! De novo! O cara não tinha nada na mão cara! A espada era um lixo! Vamos lá! Vamos lá! Uma ferradura? Vai fazer o que? Vai dar coisa nos outros? É sério! É sério isso! É bumerangue agora? Vamos fazer um teste! Olha lá o menino que sempre tinha certo lá! Olha! Tem até um tapete voador! É? Eu queria um tapete voador! Vou tentar pegar dele! Você pegou ele não né? Não! Ele que pegou! Sai com esse bastão! Acerta ele com a sua ferradura! Dá um coice nele! Usa a sua ferradura para dar um coice! Olha a vida dele! Olha a vida dele! Tem só um pouquinho de vida! Acerta! Vai! Pelo menos uma vez! Toma ferradura! Ele é espertão hein! Ah não! Ele vai entrar na base dele! Ah não! Já era! Não tem jeito mais não! Ah perda! Está assim! Ah! Ele veio de novo! Ai! 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 Volta! Ele é medroso! Ei seu medroso! Vem cá fora cá! Você é muito medroso! É! Vou pegar essas duas lucky blocks! Vamos ver o que tem agora! Uma! É! Um tanque de guerra! Um mini tanque de guerra! O que é isso? Ó a varinha do Harry Potter! Faz ele virar um sapo Lucas! É sério isso? Eu acho que é! Uma varinha! Faz ele virar um sapo! Se instalar bem! É hora de você começar a comer capim! Faz ele virar um hamster! Faz ele virar um hamster! Ai! A sua máscara não pegou nem Lucas! Então pulou! É! Essa aí é melhor! Ó! Tem até uma cunai! Esse daqui nem funcionar! Agora sim! Funciona! Funciona sim! Tinha aparecido uma cunai aí do lado dela! É! Uma cunai? Aham! Ah tá! Ele que tá jogando cunai! Toma! Toma! É isso aí! A bazuca é a melhor! Não falem mal das abazucas! Vai! Cadê a bazuca? Usa a bazuca! Olha! Isso aí tá sem rosto! Eu tenho... Uma bazuca! Mais uma! Como ele não morre? Cara! O nível de vida dele foi bem alto! Você acertou várias vezes! Eu consegui a Lucky Block lendária! Ela é a melhor Lucky Block! Que que ela vai virar, será? Não! Isso daqui é a melhor Lucky Block! Não! Você tá imune? Olha aí o tanto! Diga! Uou! Cunai! Um monte de coisa! Até mola! Até aça! Nossa! Essa foi lendária! A espada do laser! Nossa! Essa daqui é a mais forte! Uou! A espada do Jedi também! A laser! Olha! Olha aqui! Uhul! O tapete! É! Uou! Vai pulando! Porém que a gente ia acertar Lucas! Espera aí que eu vou ver se tem mais coisa no meu inventário! Não! Ainda tem mais coisa! Eu vou trocar pro... E esse pássaro aí? E esse pássaro? Eu vou colocar no lugar da árvore! Ó! Tá! Vamos testar os itens! Vamos lá! E o pássaro? Ih! Aquilo ali é uma mega bomba hein! Deixa eu ver se carrega! Pega a RPG lá ó! A outra! Qual a outra? Ah não! Você já pegou ela? Porque tinha uma bomba na ponta dela! Ih! Só dava pra usar uma vez! Uma vez só? Uhum! Mas você nem usou ela ainda? Ó! A águia cara! Será que ela vai fazer voar? É! Mentira que eu vou voar! Boto lá! Eu vou voar que é você que guia ela! A grande águia cara! Ah! Eu vou sair dessa ave! Ah! É o cara aí Lucas! Ai! Ai! Sai a ave! Sai a ave! Sai! 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 Ah! Cara você perdeu tudo? Ah! Aquele cara é muito chato! E a águia? O cara viu que você tinha muita coisa e te acertou cara! Ah! Tá bom! Tá bom! Agora esse cara vai ver só! Vai atrás dele! Não tem me matado! Vai atrás dele! Vamos pegar ele gente! Gato! Tô nem acreditando cara! Ah não! A gente morreu! Nós não achamos muito itens cara! Ele tá correndo! Vem cá carinha! Ih! Ai! Sai! Oh! Ele tem o poder de ir ser rápido! Hein? Ah não! Mais uma tentativa! Vamos! Nós não desistimos não! Gente! Eu não estou com raiva! Vamos lá! Mais uma galera! Mais uma tentativa! Não! Ele não tá aguentando mais esses caras! Vamos lá! Última tentativa! Lucky Block! Não! 80 moedas! Só para deixar 47 minutos! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso daqui é 50! Isso daqui nem compensa comprar! Liberou já também! Beleza! O que tem na Lucky Block! Amor Paraguai! É! Beleza! Nada! Melhor que nada! Só tem que ser bom de mira! Eu quero derrotar aquele cara que tinha me matado! Rala aí! Ele tenta atacar o negócio em você já cara! Vem aqui seu covarde! Cara! Ele tá contra você mesmo! O melhor! Ué! É o que detonou ele? Fui eu! Foi você? Não sei lá! Eu nem sei o que aconteceu! Eu só sei que ele sumiu! Ele de novo ó! Ele de novo Lucas! Toma! Ele tá com alguma coisa laser parece! Ih! Ele tá imune cara! Agora tá mais não! Tem uma flecha dele lá! Toma! Já era! Você não tinha nos derrotado! Pronto! Os gigangas nunca perdem! Isso! Galera nós já vamos ficando por aqui! Esse foi mais um jogo de Roblox! Nós perdemos todas as nossas... Nossos negócios deluxos! Do nosso lock block raro né? É! Tá bom! Tá bom! Que triste! Aquela... Tomei aquela op lá que a gente pegou! Ela era muito ruim! Eu acho que ela ia dar certo aí ó! Lá ela ficou presa! Então é isso aí gente! Tchau pra vocês e até a próxima! Isso mesmo! Então tchau pra vocês! Meus... Bugiganguinhas! Tchau! Tchau!